Estamos de volta, vamos fazer uma mini live, né? Coisa de uns dois, só pra nos despedir, uns cinco minutinhos, só pra nos despedir, né, neguinho? É isso aí. Mais uma live diretaço aqui, né? No poço do peito, né? Pra nós tocar as duas, a saideira, né, neguinho? Pra nós tocar a saideira, não podemos entregar pros homens de jeito nenhum, né? Não podemos. Vamos criar de novo uma sala aqui, né? Enquanto isso, neguinho, eu quero falar pra vocês, né? Pra nos cuidar, né? Estamos sofrendo um lockdown também, novamente, aqui em Blumenau, né? Então, quero dizer pra vocês, já falei isso no último programa também, né? Vamos esquecer de picuinhas partidárias, vamos esquecer de picuinhas aleatórias. Vamos pensar no próximo, né? Que o próximo também pode pegar, esse é o coronavírus, né? Ah, eu não vou usar máscara, tem que usar máscara, eu não vou limpar minha mão, tem que limpar a mão, né? Então, eu vejo muita gente na rua ainda sem a máscara, eu vejo muita gente de mimimi nas redes sociais. Porque o prefeito é isso, porque o governador é aquilo, porque o presidente é não sei o quê. Então, não é hora de ficar com essas picuinhas por aí, de mimimi por aí, né? Então, nós temos que se juntar contra o coronavírus. Depois, a hora que passar isso aí, cada um tem a sua linha de pensamento, né? Então, daí a gente pode discutir outros assuntos. Então, vamos se cuidar perante o coronavírus, né, neguinho? Enquanto é isso, nós temos que se cuidar, e principalmente da nossa família. Exatamente. Lavar as mãos, usar o álcool em gel, cuidar na saída de casa, na volta. Agora é o momento de a gente poder se cuidar e acabar com isso. Exatamente, eu vejo muita gente ainda fazendo festinha. Eu vi um vídeo nas redes sociais aí essa semana, um encontro de motoqueiros, que tinha mais de 50 motoqueiros. Pra quê? Não pode, não pode. Não pode. Pra quê? Expor a sua família, você vai sair com os seus amigos, né? Eu também tô com saudade, neguinho, de ir pro Rio Grande pra minha família. Eu também tô com saudade de dançar nos baile, de ir pra invernada, de ir pra parques, de ir pra aí pra cá. Então, eu tô me resguardando pra me cuidar. Uma que tá tudo fechado, né? Então, vamos nos cuidar, não vamos pensar individualmente, vamos pensar mutuamente, né, neguinho? É isso aí. Neguinho, obrigado pela parceria de hoje. E que eu agradeço, Tchê. Depois das férias... É, dois dias de férias aí, né, Tchê? Então, lembrando que domingo temos aí o programa Amor de Gaúcho das 9h ao meio-dia, com o patrão Sandro do Rancho de Tauras, brindes da Starbeer, da Sabores do Caru, das 9h ao meio-dia, com muita música velha bagual, né, neguinho? Tá graúdo o programa, vem com a gente. Não esqueça, a partir das 9h da manhã, dia 26. Vou deixar engatilhar a música final aqui, neguinho, pra nós, se não despedir. Então é isso aí, você que está acompanhando a gente pelo Facebook, e quer ficar por dentro das novidades dos esportes que estão acontecendo aí, voltando a acontecer, entre lá no site da Rádio Web Esportiva, www.radiowebsportiva.com.br. Lembrando que sábado de manhã temos o programa do Charles Espig, com muita informação, com muito jornalismo, pra você ficar muito bem informado de tudo que está acontecendo aqui em Blumenau, no estado, no estado, né? Um abraço, neguinho, obrigado pela partida de hoje, um abraço a todos vocês. Vamos embora, então? Vamos embora. Então, mais ou menos, deste jeito, gaúcho coração, tchau, 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 e até... Tchau, tchau, gente. E até domingo. Se cuidem. Se cuidem-se. Bom final de semana a todos. Com Deus. O mundo que leva um cordão que não mostra um sorriso na cara que tem É um mundo de trope, de canto, de lombo, sovado, dos pialos que vem Eu vejo esse mundo de frente e atendo minhas garras pro mal e pro bem Mas também sei sonhar nos sonhos de um certo alguém O mundo tão bicho de potência, de estoura e revolução O mundo que preza a bandeira, que faz a fronteira com sangue no chão Eu sou o guardião deste mundo de alma guerreira e em rédea na mão Sou gaúcho de laço e canção Sou gaúcho de laço e canção Sou gaúcho de laço e canção Sou gaúcho, peleia e paixão Nesse mundo que é meu Gaúcho é o meu coração O mundo que é meu coração O mundo que é meu coração O peito bom jeito de pedra, de cerca, parrata e flecha certeira Na vida mostrei o destino pra muito malinho Sem ele nem beira A daga desenha desgraça pra alguém que me faça perder a espirveira Mas minha mão só me dá um certo olhar na boieira As médias que trago bem curtas evitam que o tempo dispare de mim A vida me atora rival E cada balaço não é de festim Eu sou garante de sustento Meu rumo e meu jeito gaúcho até o fim Mas sou um povo de emoção Se meu amor diz que sim Sou gaúcho milédias na mão Sou gaúcho confiando que eu não Neste mundo de Deus Sempre fiel ao meu chão Sou gaúcho de laço e canção Sou gaúcho peleia e paixão Nesse mundo que é meu Gaúcho é o meu coração Sou gaúcho que é meu Sou gaúcho de leias na mão Sou garucho ponteando um violão Nesse mundo de Deus Sempre fiel ao meu chão Sou gaúcho de laço e canção Sou gaúcho de leia e paixão Nesse mundo que é meu Gaúcho é o meu coração Gaúcho é o meu coração Gaúcho é o meu coração Você ouviu O programa Alma de Gaúcho Na Rádio Web Esportiva Até a próxima!